O prazo para entregar a declaração do imposto de renda vai até 30 de abril. Na hora de pagar o imposto devido, existe a opção de doar até 3% para organizações de assistência a crianças e adolescentes. A repórter Luciane Colares de Holanda conta como fazer isso. Os gestos suaves no compasso da música clássica embalam os sonhos de Gabriele. A menina tem 13 anos e é na dança que se realiza. A oportunidade de conhecer o balé veio num projeto social chamado Casa Azul em Samambaia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Eu quero ser médica e balerina. A Casa Azul é um projeto social que atende a cerca de 2 mil crianças e adolescentes carentes do Distrito Federal. Lá eles oferecem oficinas de artes, teatro, música, dança, informática, atividades esportivas, orientação pedagógica e formação profissional no contraturno escolar. Como a instituição é sem fins lucrativos, ela sobrevive de doações. E parte do que é arrecadado vem do imposto de renda à pessoa física. Este ano o dinheiro já tem destino certo. Nós construímos um projeto onde ele se denomina Construindo Sonhos, que será para que possamos atender mais de 3 mil adolescentes e fazendo essa capacitação encaminhando ao mercado de trabalho. Assim como a Casa Azul recebe doações do Imposto de Renda à Pessoa Física, outras instituições também podem receber. Qualquer contribuinte que faz a declaração no modelo completo pode destinar até 3% do imposto devido aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. E quem escolhe qual projeto seu dinheiro vai beneficiar é você. Inclusive pode ser em outra cidade ou outro estado. E atenção, na prática não é doação, pois você não pagará mais imposto e nem terá sua restituição diminuída. Na declaração agora, ele fazendo a opção, o programa emite um DARF que ele tem que pagar até o dia 30 de abril e destinado, depois pela Receita Federal, a Receita Repassa esse dinheiro aos fundos. E o muito obrigada vem de quem está tendo a chance de construir um futuro diferente a partir do que é feito com a sua contribuição. Tudo que a gente vê aqui é coisas que a gente vai levar para a nossa vida futuramente.